747 moradias do Minha Casa Minha Vida são entregues em Roraima. Mais de 9 milhões de pessoas já foram atendidas pelo programa no país. Veja também, Lei Maria da Penha completa 9 anos. E os brasileiros estão denunciando mais a violência contra a mulher. E ainda nesta edição. Ministério da Saúde quer dobrar número de salas de apoio à amamentação nas empresas. Olimpíadas 2016. Competições no Rio de Janeiro testam a estrutura do hipismo para os Jogos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 700 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Roraima. Famílias com renda de até R$ 1.600 receberam as chaves da casa própria. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff confirmou o lançamento da terceira etapa do programa de habitação. As casas entregues têm 45 metros quadrados. São dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Cada moradia está avaliada em R$ 62 mil. A presidenta Dilma Rousseff conheceu uma das unidades e uma das famílias beneficiadas com a casa própria. No total, são 747 unidades habitacionais. O investimento total é de R$ 46 milhões. R$ 2.900 pessoas foram beneficiadas e se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda mensal de até R$ 1.600. Participantes de uma associação de donas de casa também receberam as chaves das moradias. Eliane sempre pagou aluguel. Agora, com o financiamento da casa própria, ela conta que vai pagar menos todos os meses e vai conseguir dar uma vida mais confortável aos dois filhos. Agora eu vou estar pagando uma coisa que vai ser minha, minha casa própria. Uma felicidade toda, tanto para mim como meus filhos. E eu estou muito feliz. Quanto que vai ser a prestação? Quanto que você vai pagar agora? Vai ser R$ 36,50. Desde 2009, já foram entregues 2 milhões e 300 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Significam 28 milhões de pessoas que há alguns anos, pouco mais de uma década, 2009, vamos dizer que acabe o programa, essa fase 2020 e pouco, todas entregues. Significam que 28 milhões de pessoas vão ter sido atendidas por esse programa. 28 milhões de pessoas, mais de 10% da população brasileira que morava numa condição difícil, numa condição que não tinha dignidade. Em algumas cidades, na beira de uma cidade, na beira de um barranco, na beira de um córrego. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das casas e confirmou o lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida para 10 de setembro e a previsão de entregar mais 3 milhões de novas moradias. Esse programa é um programa que nós temos o compromisso de continuar. É daqueles programas que a gente cuida e cuida e zela por ele. Nós vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3. Quando, alguém perguntou quando, então eu vou responder quando. Nós vamos lançar isso no dia 10 de setembro, três dias depois do dia da pátria. Eu quero dizer para vocês que nós fazemos questão, fazemos questão de transformar o Minha Casa Minha Vida 3 num programa ainda melhor. Até o dia 15 de agosto, 800 agricultoras familiares de três municípios do Acre terão acesso a documentos como certidão de nascimento, carteira de trabalho e CPF. É o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A ação quer aumentar o acesso às políticas públicas para a população rural e indígena. Apesar de ser direcionado especialmente para mulheres, homens e crianças também podem participar. Desde 2004, 114 municípios do Acre receberam mutirões. Mais de 125 mil documentos foram emitidos. Cuidar para que um empreendimento da economia solidária seja gerado e se desenvolva. Com esse objetivo, as universidades brasileiras criaram as chamadas incubadoras. Até o final de 2015, cerca de 20 milhões de reais vão ser investidos na promoção de cooperativas e associações por todo o país. A cooperativa Sonho de Liberdade transforma as obras da construção civil em móveis que são vendidos em várias lojas do Distrito Federal. Localizada na cidade estrutural, uma comunidade carente próxima do centro de Brasília, o projeto emprega 100 funcionários. A cooperativa é um projeto que ressocializa detentos e dependentes químicos que teriam dificuldades de encontrar um emprego. Esse é apenas um dos mil empreendimentos apoiados pelo PRONINC, programa do governo federal que vai investir 20 milhões de reais até o fim de 2015. Uma oportunidade para mudar a sua história. Se ninguém acreditar neles e ninguém der essa oportunidade, eles vão continuar na vida errada, na vida do crime, entendeu? E vão continuar sofrendo. Cada funcionário recebe cerca de mil reais para fazer a recuperação e transformação da madeira. Depois de cumprir 23 anos de pena, a cooperativa ofereceu o primeiro serviço remunerado que o ex-presidiário Luiz Antônio Carneiro teve em toda a sua vida. Esse trabalho aqui, o Sonho da Liberdade me deu um trabalho, arrumei uma carta de emprego para mim trabalhar aqui. E através do trabalho aqui eu recebo um salário mínimo, que dá para mim viver e minha família. Parceria entre o Ministério do Trabalho e Emprego e 129 universidades de todo o país, o programa de incubadoras atua em projetos de pesquisa, ensino e extensão, auxiliando na criação de cooperativas e associações que gerem renda e trabalho em comunidades carentes. A agricultura familiar e cooperativas de catadores de materiais recicláveis estão entre os principais empreendimentos apoiados. É o próprio papel e a missão da universidade pública. É uma universidade que precisa fazer ensino, pesquisa e extensão e voltar o seu conhecimento também para a sociedade. Então, no momento em que o processo de incubação garante um diálogo entre o ensino, a pesquisa e a extensão, isso faz com que nós possamos contribuir com a missão da universitária, que é a formação. O diretor do Departamento de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária destaca que as universidades, por meio das incubadoras, apoiam o desenvolvimento das economias locais de acordo com as particularidades de cada região. As universidades atuam, por meio do PRONINC e das incubadoras, em comunidades muito próprias, carentes. E comunidades que vêm às universidades, buscam na universidade apoio científico, tecnológico, assessoria técnica, apoio para a organização, para poder desenvolver potencialidades nas comunidades, potencialidades econômicas na perspectiva de geração de renda, de organização. Terminou hoje a Semana Mundial de Aleitamento Materno, celebrada em mais de 120 países. A amamentação e trabalho foi o tema deste ano. Aqui no Brasil, já existem 100 salas de apoio à amamentação em empresas e a meta para 2016 é dobrar esse número. É a ação mulher trabalhadora que amamenta do Ministério da Saúde. Trabalhar fora e amamentar, como conciliar as duas coisas? Essa era a maior preocupação da Samanta. Funcionária dessa empresa de assistência à saúde, ela teve que encarar o desafio, enfrentado por muitas mães depois da licença maternidade. Para matar a saudade, Samanta recorre às fotos do pequeno Antônio, hoje com 10 meses. E o que ajudou mesmo a voltar a trabalhar, sem abrir mão de oferecer o leite materno ao filho, está logo ali ao lado. É uma sala de apoio à amamentação. Nos últimos meses, esse espaço foi um refúgio para Samanta. Momento de se preparar para retirar o leite usado para alimentar o bebê na ausência dela. A sala de amamentação foi um carinho, assim, porque eu tinha a possibilidade de tirar o leite para ele e deixar em casa para eu estar presente, mesmo quando eu não estivesse presente. O gerente da empresa garante que as vantagens refletem em todo o ambiente de trabalho. A mãe trabalha com menos preocupação, com mais satisfação, com mais segurança e com mais sorrisos também. E essa nutricionista destaca os vários benefícios do leite materno para o bebê. Primeiro vai reduzir o risco de diabetes tipo 1 e tipo 2 para o bebê no futuro. Vai ter uma vantagem na questão da imunidade também. E fora também o vínculo afetivo entre mãe e bebê. As salas de apoio estão entre os três eixos de atuação do Ministério da Saúde para promover a amamentação entre as mulheres que trabalham fora, além do direito à creche e da licença maternidade de seis meses. A amamentação e trabalho foi o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno deste ano. Na cerimônia de encerramento nesta sexta-feira em São Paulo, o ministro Arthur Quioro homenageou empresas que já oferecem todos esses benefícios às funcionárias que amamentam. Para o ministro, um investimento que vale a pena. A implantação das salas de apoio à amamentação requer muito poucos recursos. Uma sala pequena, confortável, que tem uma poltrona confortável, que tem uma pia para poder lavar a mão, fazer a higienização, e um freezer ou uma geladeira com os potes para poder recolher, fazer a coleta do leite, a identificação e a conservação dentro da geladeira do freezer. Portanto, não estamos falando de alguma coisa que para uma empresa que tem mais do que 30 mulheres com mais de 16 anos, vai significar um acréscimo de gastos. Ao contrário, significa que ela vai poder potencializar a sua produtividade, ter uma relação de maior confiança da trabalhadora com o empregador e todo mundo sair ganhando. Jennifer, grávida de três meses do segundo filho, já sabe que vai poder contar com a sala de apoio para garantir o leite ao bebê. O conforto emocional é muito grande, porque a gente sabe que a criança vai receber o leite mesmo, que ele já está acostumado e que é o que é bom para ele. Hoje, a Lei Maria da Penha completa nove anos. Nesse tempo, foram criadas políticas públicas que asseguram o atendimento às vítimas. O resultado, as pessoas estão denunciando mais a violência contra a mulher. É o que mostra a pesquisa divulgada hoje. As ameaças do ex-marido, viciado em drogas e álcool, se prolongaram durante anos, até que uma decisão foi tomada. Cheguei lá e falei mesmo, denunciei ele mesmo. Meu marido está dizendo que vai me matar hoje. E contei tudo o que estava acontecendo para o delegado. Aí o delegado chamou o escrivão, aí o escrivão ainda falou para mim, Olha, você tem certeza que você quer assinar essa ocorrência? Eu digo, claro, quero sim. Eu já tinha ouvido falar na Lei Maria da Penha, lá atrás, eu assisti na televisão e vendo, né? Aí eu digo, é por aqui. Pela Lei Maria da Penha, o agressor pode ser condenado até três anos de prisão. Isso vale para agressão física, moral e psicológica. A Central de Atendimento à Mulher, criada para receber denúncias, também se consolidou no país. Entre 2005 e o primeiro semestre deste ano, o número 180 recebeu quase 4 milhões e meio de atendimentos. No primeiro semestre deste ano, o maior aumento de denúncias foi o de cárcere privado. Teve um crescimento de mais de 145% em relação ao mesmo período do ano passado. O número revela uma mudança de mentalidade do brasileiro. Como na maior parte das vezes a mulher está presa em casa pelo próprio marido, ela não pode fazer a denúncia. Cabe então a amigos, vizinhos e outros familiares tomar consciência e denunciar o crime. Para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, essa é uma das conquistas dos nove anos da Lei Maria da Penha. Nós podemos concluir que esses nove anos da Lei Maria da Penha, que hoje faz nove anos de sanção da Lei Maria da Penha, mostra que a sociedade brasileira está mudando o comportamento. Se antes da lei nós tínhamos que em briga de marido e mulher não se mete a colher, agora nós vamos ter o Estado fazendo políticas públicas, como a Casa da Mulher Brasileira, o Programa Mulher Viver Sem Violência, o Poder Judiciário criando os juizados, o Ministério Público tendo uma atuação forte, firme no enfrentamento à violência contra a mulher, a Defensoria Pública também e a sociedade cumprindo a sua parte. A inflação no mês de julho teve variação de 0,62% e ficou 0,17 ponto percentual abaixo da taxa registrada em junho. Uma desaceleração em relação ao mês anterior. De janeiro a julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, está acumulado em 6,83%. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice atingiu 9,56%. Os preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Cavalos e Cavaleiros participaram da primeira prova do concurso completo de equitação no evento teste de hipismo. Nada de gritos, aplausos ou assovios no meio da prova. A modalidade olímpica do hipismo se compete com música clássica, concentração e trajes que remetem à outra época. O atleta não brilha sozinho, o cavalo é praticamente uma extensão do seu corpo e é apresentado pelo nome e nacionalidade. Final da apresentação de Márcio Apel, cavalo nascido no Brasil em 2002. O maior representante do Brasil em provas internacionais e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1995, Sergei Fofanov, explica essa relação. Você vê que os grandes conjuntos de cavalo e cavaleiros estão juntos há 3, 4, até 5 anos ou mais. Então é como se fosse um casamento mesmo, um tem que entender o outro, antes de falar alguma coisa, já tem que saber o que o outro está pensando. Pelo simples gesto, é assim que funciona. Ele e outros 12 cavaleiros participaram nesta sexta-feira da primeira prova do evento teste de hipismo, que acontece no mesmo local das competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, no Parque de Deodoro. O local foi construído em 2007 para os Jogos Pan-Americanos e, além de abrigar no dia a dia o treinamento de militares do Exército, já recebeu mais de 300 eventos esportivos. É lá que fica também o Laboratório de Avaliação do Desempenho de Equinos, que faz pesquisas com animais atletas. O laboratório existente é uma experiência de sucesso entre o Exército Brasileiro e a Universidade. A Universidade Rural do Rio de Janeiro desenvolve pesquisas, desenvolvendo conhecimento científico, utilizando tanto as nossas instalações quanto o plantel existente na escola de educação. É uma forma que o Exército tem de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de conhecimento específico sobre o cavalo de alto desempenho aqui na região. O Centro Nacional de Hipismo, em Deodoro, está passando por reformas desde 2014 para se adequar às exigências olímpicas. Foram mais de 157 milhões de reais investidos pelo governo federal. A pista da prova de hoje é uma das áreas que foram reformadas. As outras são as pistas de treinamento e a arena da competição de saltos e adestramento. Uma nova clínica veterinária também está sendo construída, assim como alojamentos para os tratadores de cavalos. O estábulo aumentou e vai poder abrigar mais de 300 animais durante as disputas olímpicas e também paraolímpicas. Eu não esperava no momento ter uma pista de cross country tão bonita como está, um piso maravilhoso. A pista de salto está com um piso muito bom, já está pronta para realizar semana que vem a Olimpíada, se for o caso. E as cocheiras, uma qualidade boa, fresca durante a noite, durante o dia, no calor de 28 graus, nós estamos passando essa semana. O picadeiro coberto também. Representantes de outros países foram convidados para assistir ao evento e conhecer as instalações. O que nós temos em termos de repórter é da Federação Equestre Internacional, que está extremamente satisfeita com o trabalho que foi feito. Já está aqui com a gente há três ou quatro dias, com toda a sua equipe, com os árbitros, com os delegados técnicos. E a gente está recebendo muitos elogios da Federação Internacional. A instalação está muito bonita. Medalista dos últimos Jogos Pan-Americanos em Toronto, no Canadá, o cavaleiro Rui Fonseca também aprovou as melhorias do Centro Nacional de Epismo. Uma instalação fantástica, não deve nada a nenhum lugar do mundo. Eu já estive em três Olimpíadas, três Jogos Pan-Americanos, dois campeonatos do mundo. Nós estamos iguais, escute só, ou melhor para o Rio 2016, o ano que vem. As instalações esportivas permanentes do Parque de Deodoro vão integrar a Rede Nacional de Treinamento e apoiar a formação de atletas tanto da base quanto do alto rendimento. A Confederação Brasileira de Epismo contou entre 2011 e 2013 com um investimento de R$ 6,6 milhões do Ministério do Esporte para apoiar e formar atletas e espera utilizar o centro para desenvolver os jovens cavaleiros do Brasil. A gente, porém, não tem um local com esse, com pistas nessa qualidade, com piso nessa qualidade, com cocheiras de primeiro mundo, local para alojar os tratadores, local no futuro para alojar os atletas. Isso para nós é fundamental. E eu acho que o legado é esse. O legado é o que vem para as turmas novas. Todo esse movimento está ajudando com que as categorias de base estejam subindo. A Confederação Brasileira de Epismo tem hoje cinco atletas brasileiros de destaque internacional que recebem apoio do Plano Brasil Medalhas, financiado com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Já em categorias de base, são 35 cavaleiros que recebem o Bolsa Atleta do Governo Federal. Mais de 38 mil militares vão atuar nas ações de segurança durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Além de acompanhar os atletas, eles farão também a segurança de chefes de Estado que vierem ao Brasil para as competições. O esquema de segurança para os Jogos Olímpicos foi o tema de uma coletiva de imprensa que reuniu representantes do Exército, Marinha e Aeronáutica em Brasília. Os números representam a dimensão do evento. Segundo o Ministério da Defesa, 38 mil militares vão atuar em 65 campeonatos e quatro cerimônias durante as Olimpíadas, na proteção de 100 chefes de Estado e 15 mil atletas de 205 países. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas afirma que os militares vão repetir o padrão de segurança de outros grandes eventos, como a Copa do Mundo. Os desafios eu acho que são maiores, mas tenha certeza que as nossas experiências também são maiores. E como eu disse a vocês, a palavra integração, ou seja, justiça e defesa juntos, saberão enfrentar todos esses problemas. Na área da Polícia Federal, especializando-se na parte internacional e na nossa área, especificamente de defesa, procurando dar o máximo para que toda a população tenha a mesma segurança da Copa. E antes do início dos Jogos Olímpicos, no ano que vem, os militares participam dos 44 eventos teste e ainda dos 100 dias de revezamento da tocha olímpica, que vai passar pelas 27 capitais do país. Para saber mais sobre os preparativos das competições e sobre os jogos, acesse brasil2016.gov.br. Ações conjuntas de segurança para combater a violência O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participou hoje em Fortaleza, no Ceará, da assinatura de uma série de ações e protocolos para atuação, junto com o Estado, em políticas de segurança pública. O objetivo é construir uma cultura de paz, criando as condições de acolhimento das populações mais vulneráveis, fazendo a prevenção da criminalidade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal.